Para nós, a vida se revela em escalas humanas. Quilômetros. Metros. Centímetros. Mas sob a superfície das coisas, existe outro reino, um bilhão de vezes menor do que nós. Uma dimensão que guarda os segredos para compreendermos o mundo. O que torna o aço resistente? Por que o sorvete é delicioso? O que torna a vida possível? Segredos que nos ajudam a criar o que imaginamos. A criatividade humana na química. Não há nada mais belo do que isso. Este é o mundo da química. E estas são suas grandes descobertas. A CIDADE NO BRASIL Os antigos filósofos gregos acreditavam que havia apenas quatro elementos. Terra, ar, fogo e água. E o ar era o elemento fundamental. Uma substância única, responsável por tudo o que existia no mundo. Séculos mais tarde, Leonardo da Vinci foi um dos primeiros a sugerir que, em vez de ser um elemento, o ar talvez fosse composto por dois gases diferentes. Isso permaneceu um mistério até nossa primeira grande descoberta. Inglaterra, segunda metade do século XVIII. Joseph Priestley, um pastor que às vezes se dedicava à ciência, conduziu uma série de experimentos em busca de novos ares, o que hoje chamamos de gases. Para saber mais sobre o trabalho de Priestley, eu visitei Arnold Thackeray, presidente e historiador da Chemical Heritage Foundation, na Filadélfia, Pensilvânia. Priestley escreveu muito, muito e muito sobre todos os assuntos que você pode imaginar. Ele escreveu sobre história, sobre religião, sobre política, sobre... Ciência? Escreveu sobre ciência sem parar. Priestley era o homem que sabia de tudo. Ele discorria sobre a prática, sobre a história, sobre a teoria. Era literalmente o homem que sabia de tudo. Mas, além de tudo isso, o Priestley também fez um famoso experimento, não é? Exatamente. E havia duas coisas envolvidas neste experimento. Uma é o mercúrio, esta estranha substância que é, ao mesmo tempo, um líquido e um metal. E era uma loucura, eu quero dizer. Como assim? Um metal líquido? Era algo intrigante. O que era aquilo? As pessoas eram fascinadas por ele e desejavam explorá-lo. E é claro, a outra coisa neste experimento era a tecnologia para lidar com gases. E aqui, nos experimentos e observações de Priestley, sobre os diferentes tipos de ar, encontramos a tecnologia de obter gases a partir de líquidos. Usando tubos em que pudessem ser vistos. Isso, exatamente. Então, era possível ver o gás, o que acontecia ao gás. E agora, ele estava no caminho certo. O que Priestley fez foi pegar um vidro histórico... Uma lente. ...para gerar calor. É, uma lente. Ele a focalizou sobre um pó laranja, o óxido de mercúrio. Ele o aqueceu e, ao transformá-lo em mercúrio metálico, gerou um gás. Mas Priestley não percebeu o que havia descoberto. A resposta só iria surgir em 1774, depois que Priestley foi a Paris... ...e revelou a história de sua descoberta a outro cientista, Antoine Lavoisier. Paris era um lugar maravilhoso para Priestley visitar... ...porque Antoine Lavoisier vivia na cidade. Já era conhecido e realizava o trabalho que culminaria com seu tratado elementar de química. Lavoisier, que também estava estudando os gases, ouviu o que Priestley havia feito... ...e ficou fascinado pela notícia deste novo ar. E decidiu que repetiria o experimento. Ele tinha muitos equipamentos, equipamentos melhores. Era um pesquisador meticuloso. E, além disso, ele pesava as substâncias. Lavoisier, ao pesar, disse que algo estava sendo emitido. E chamou o ar emitido de oxigênio. Ele reescreveu todo o tratado sobre química. E criou uma lista de elementos que ainda usamos hoje. Oxigênio, hidrogênio, enxofre... Pode-se dizer com precisão que Priestley descobriu o oxigênio. Mas Lavoisier foi quem o inventou. Então, com o trabalho experimental de Priestley sobre gases, com a descoberta do oxigênio e a articulação de um sistema de nomenclatura por Lavoisier, temos todo o esquema conceitual sobre o qual os trabalhos acadêmicos do século XIX se basearam. A inovação industrial do século XX. Temos as farmacêuticas, a biotecnologia, temos os telefones celulares, temos o plástico, isso mesmo. E todas essas coisas começaram com a descoberta do oxigênio. Foi como tudo começou. Foi uma façanha e tanto. No início do século XIX, um professor britânico chamado John Dalton se dedicava com grande empenho e fascínio à química. O que nos leva à nossa próxima grande descoberta. O experimento de Dalton demonstrou que os elementos conhecidos como oxigênio, hidrogênio e carbono se combinavam em proporções definidas e constantes. A partir de seus cálculos, ele supôs que os elementos deviam ser constituídos de pedaços menores e invisíveis de matéria, com pesos relativos e distintos. Ele chamou esses pedaços de matéria de átomos. Então, o que Dalton descobriu? E foi a sua grande descoberta, foi o que ele chamou de pesos relativos, das partículas fundamentais. Partículas fundamentais. É, foi como a chamou, é uma frase adorável. Mais tarde, quando ele a publicou, substituiu por pesos atômicos. É como conhecemos atualmente, mas eram partículas fundamentais. Então ele usou a palavra átomos. Ele usou a palavra átomos. A ideia do átomo, é claro, remonta a demócrito. Mas o problema é, se é só uma ideia, tem alguma utilidade? E Dalton foi exatamente o homem que tornou a ideia útil. Essa foi a sua grande contribuição. A partir de seu trabalho, Dalton desenvolveu a hipótese do que viria a ser conhecido como teoria atômica, um novo e revolucionário sistema que definia as relações entre os átomos e os elementos. É um sistema incrivelmente simples. Dalton pensava de forma muito simples, muito visual. Aqui estão os elementos, aqui está o peso dos elementos, aqui estão as moléculas complexas. É um sistema maravilhosamente eficiente. Ele conectava as coisas que os químicos podiam fazer, pesava as substâncias em balanças e as relacionava com as outras invisíveis. O mundo fundamental dos átomos era genial. Qual a importância da descoberta de Dalton? Sua teoria atômica ajudou gerações de cientistas a revelar os mistérios do mundo molecular e atômico, incluindo nossa próxima grande descoberta. Átomos se agrupam em moléculas No início da década de 1800, o químico francês Joseph Gay-Lussac conduzia uma série de experimentos projetados para estudar a teoria atômica de Dalton, quando observou uma coisa curiosa. Enquanto ele combinava volumes iguais de gases diferentes e media suas reações, os gases geralmente produziam o dobro do volume esperado. Como isso era possível? A resposta viria em 1811, com Amedeo Avogadro, um professor de física da Universidade de Turim, na Itália. Enquanto estudava os resultados da pesquisa de Gay-Lussac, Avogadro teve um insight. Na época, acreditava-se que os gases eram feitos de átomos únicos. Avogadro percebeu que esta hipótese estava errada. Os gases eram feitos de múltiplos átomos que viriam a ser conhecidos como moléculas. A compreensão de que os átomos podiam ser recombinados para formar moléculas foi a reviravolta que permitiu aos cientistas sair da era das trevas da química e começar a criar sistematicamente novos compostos. Nossa próxima grande descoberta ocorreu no século XIX, quando muitos químicos acreditavam que as substâncias orgânicas dos organismos ou coisas vivas eram de alguma forma diferentes das substâncias inorgânicas das coisas não vivas. Mas isso estava prestes a mudar. Em 1828, Friedrich Wöller estava trabalhando em seu laboratório quando alguma coisa lhe chamou a atenção. Wöller havia colocado duas substâncias químicas inorgânicas em uma proveta, cianeto de potássio e sulfato de amônia. Mas quando olhou a proveta, ela continha uma quantidade de cristais pequenos e brancos em forma de agulha. O que torna isso notável é que Wöller pensou ter visto exatamente os mesmos cristais antes, mas com uma diferença importante. Estes cristais eram orgânicos. Ele os havia cristalizado enquanto estudava a química de várias substâncias encontradas na urina. Para ter certeza de que não havia se enganado, Wöller analisou os novos cristais. Não havia dúvidas. Estes cristais eram os mesmos que ele havia isolado antes. Ele havia produzido ureia. Era uma substância vinda de um ser vivo que ele fez a partir de substâncias inorgânicas. Um pouco mais tarde, ele afirmou numa carta pessoal, não na imprensa, algo assim. Eu produzi ureia, sem um rim. Ele sabia o que havia feito. Conheça Robert Hoffman, vencedor do Prêmio Nobel de Química em 1981, por desenvolver uma teoria para explicar as reações químicas orgânicas. Falando sobre a descoberta da fabricação artificial de ureia, por que é uma grande descoberta? Bem, chega uma hora em que é preciso uma descoberta, e às vezes apenas uma, irá romper limites e conseguir derrubar barreiras. Essa descoberta foi assim. Que interessante. Ela não era apenas importante intrinsecamente, mas na época em que ela ocorreu, a simples fabricação de ureia, a partir de duas substâncias químicas inorgânicas, acabou chamando a atenção das pessoas. A história por trás da descoberta se refere à base fundamental, os componentes que constituíam toda a matéria orgânica e inorgânica. Eram os mesmos, átomos. Estrutura Química Se essas peças de Lego existissem na primeira metade do século XIX, os químicos as teriam utilizado para ajudar a ilustrar uma coisa que viram em seus experimentos, um fenômeno que levou à nossa próxima grande descoberta. Os átomos de elementos específicos, como o sódio e cloro, pareciam se agrupar em proporções fixas. Foi este poder combinatório dos átomos que inspirou o cientista alemão Auguste Kekulé a desenvolver um sistema de visualização da estrutura química de várias moléculas. Kekulé representava os átomos por seus símbolos, e então adicionava marcas para indicar como eles se uniam entre si, como elos em uma cadeia. Era uma fórmula simples, mas elegante. Os químicos agora dispunham de um modelo para ilustrar com clareza as estruturas químicas das moléculas que estavam estudando. Havia apenas um problema. A benzina era o único elemento conhecido que não se adequava à fórmula de Kekulé. A cadeia de átomos de carbono e hidrogênio da benzina exigia uma combinação maior do que a fórmula permitia. Todos estes professores de química orgânica ficaram intrigados e ofereciam diferentes explicações. Um deles, Auguste Kekulé, sentado diante da lareira uma noite, caiu no sono e começou a sonhar com uma cobra. Mas se você olhar direitinho, Kekulé acabou sonhando com uma cobra que morde o próprio rabo. E se parar para pensar, talvez fosse um círculo. E isso podia ser a resposta ao enigma. Os seis átomos de carbono das moléculas de benzina não estavam ligados em uma cadeia. Como a cobra, eles formavam um círculo. Cada um com um átomo de hidrogênio unido por ligações que se alternavam entre ligações unitárias e duplas. Em pouco tempo, o insight de Kekulé foi confirmado. E seu efeito foi revolucionário. Os químicos sabiam que todas as substâncias orgânicas continham um ou mais átomos de carbono em suas moléculas. Com a descoberta de Kekulé, agora eles dispunham da fórmula fundamental para explicar como o carbono se combinava com outras moléculas para formar um mundo de compostos químicos. Nascia, então, a era moderna da química orgânica. Partindo de uma imagem tão simples como a cobra mordendo o rabo, por que ela foi considerada uma grande descoberta? Era uma fórmula para novas drogas, novos remédios, um novo entendimento. Se voltarmos no tempo, à época de Dalton, havia algumas centenas de compostos, logo, alguns milhares, e depois uns 10 mil, incrível. Logo, havia 100 mil. No ano passado, 15 milhões de novos compostos foram registrados. Todos com base neste modelo simples. Esta é uma obra de gênio. Tabela periódica dos elementos Em 1869, um professor de química russo chamado Dmitry Mendeleev estava escrevendo um livro escolar para seus alunos quando começou a imaginar como poderia explicar melhor os 63 elementos conhecidos naquela época. Para ajudar a formular seus pensamentos, ele criou uma ficha para cada elemento. Em cada ficha, ele escreveu o nome do elemento, seu peso atômico, suas propriedades típicas e suas semelhanças com outros elementos. Ele então posicionou as fichas como um jogo de paciência e começou a rearranjá-las repetidamente em busca de padrões. Então veio o momento da descoberta. Diante dele, havia algo extraordinário. Os elementos se ajustavam em cinco agrupamentos verticais. Cada agrupamento periódico continha membros que eram parecidos entre si, tanto química quanto fisicamente. Mendeleev havia inventado a tabela periódica de elementos. Um mapa que mostrava como todos os elementos estavam ligados uns aos outros. Um mapa tão preciso que ele achava que podia ser usado para prever a existência e as propriedades de três elementos que ainda não haviam sido descobertos. Um seria como o boro, ele disse, outro como o alumínio e outro como o silício. Depois, esses elementos foram descobertos e Mendeleev provou que estava certo. Na verdade, houve um pouco de controvérsia porque um químico alemão chamado Lothar Mayer tivera praticamente a mesma ideia. Mas, Mayer não teve tanta coragem assim. E isso é algo bem interessante. Este alemão que havia tido a mesma ideia de periodicidade e já tinha algumas pistas, não fez as previsões que Mendeleev fez. Aqui vemos o poder de uma previsão bem arriscada para fazer as pessoas aceitarem uma teoria. Não há nada mais poderoso do que fazer uma previsão que não seja óbvia. E aí, torná-la real. E torná-la real. Se você olhar bem suas anotações, eu acho que verá algo muito mais interessante do que aquelas fichas. O que se vê é o seguinte, é como se eu e você tivéssemos de ordenar todas as coisas do mundo. Para começar, devemos fazer uma pequena lista. Então ele fez uma lista dos elementos. Ele colocou no pé da página os elementos listados por ordem de peso de massas atômicas. Hidrogênio, o hélio ainda não, lítio, berílio, boro. Então ele os agrupou no papel. Ele escreveu uma tabela experimental. E quando inseriu os elementos na tabela, como eu ou você faríamos, ele os riscou da lista, dizendo, estes se encaixam. Abaixo, ele escreveu em alemão, estes não entram, não se encaixam. Estes aqui não são compatíveis. Três elementos não se encaixavam na primeira vez em que os inseriu na tabela. Toda a tabela estava cheia de riscos. Eu adorei isso. O que nós vemos aqui? E o que vamos fazer na era dos computadores quando não houver mais essas coisas? O que vemos aqui é um ser humano trabalhando, tentando desesperadamente entender o universo. Vemos um rascunho disso. A tabela periódica é o nosso grande ícone. Eu quero dizer, é o que nós associamos à química. em qualquer sala de química é possível ver uma. Por que a tabela periódica dos elementos é significativa? Ela mudou para sempre a forma como todos aprendem e compreendem os elementos. A tabela periódica dos elementos está para a química como as notas musicais estão para uma sonata de Beethoven. Para homenagear Mendeleev, seu nome agora está literalmente ligado à tabela periódica. O nome do elemento 101 foi inspirado em seu nome. Ele se chama Mendelevium. Não são apenas os químicos que gostam da tabela periódica. Eu ouvi que você também carrega uma. Ah, com certeza. Carrego sim. Eu quero ver. Nunca se sabe. E eu a uso muito. Vamos ver. Ela é pequena. Bem, vamos fazer um teste. Tudo bem. O que está abaixo do nitrogênio na tabela periódica. Nitrogênio E7. É, o que está abaixo... Não, você errou. Ah, não. É por isso que eu carrego... Quase passou perto. Ah, o fósforo. É o fósforo. Ele é... O fósforo é 15. É, precisa adicionar oito naquele ponto. Então é por isso que eu a carrego. Eu não consigo me lembrar. Então é 7 mais 8. 15 fósforo. Entendi. Existe um padrão aí, não é? A Eletricidade Transforma As Substâncias Químicas Na virada do século XIX, a eletricidade estava em alta. As pessoas se dedicavam a fazer baterias e as conectavam a qualquer coisa, só para ver a reação. A eletricidade era como uma nova espécie de fogo. Um dos grandes viciados em baterias na época era Humphrey Davy, um químico inglês autodidata. Em 1807, Davy estava realizando um experimento com baterias em seu laboratório. Ele derreteu um pouco de carbonato de potássio, um mineral encontrado no solo que também constitui as cinzas da madeira. Os químicos especulavam que o carbonato de potássio era um composto formado por diversos elementos, mas não conseguiam provar isso. Davy queria ver se a eletricidade podia ter a resposta. Ele instalou alguns fios vindos de uma das baterias maiores ao carbonato de potássio derretido. E o potássio pulo começou a surgir. Davy havia descoberto o poder da eletricidade de reagir com substâncias químicas e transformá-las. Consequentemente, a eletroquímica levou ao surgimento da indústria do alumínio, à produção de semicondutores, painéis solares, mostradores digitais e até as baterias de lítio recarregáveis. Os átomos possuem assinaturas de luz. Na década de 1850, Robert Bonsen e seu assistente de pesquisa Gustav Kirchhoff conduziram uma série de experimentos para determinar por que as substâncias emitiam cores específicas quando colocadas em uma chama. A cor, segundo eles, indicava quais elementos estavam presentes naquela substância. Por exemplo, se o sódio fosse colocado na chama, observava-se tons de amarelo. Cobre, tons de verde. Estrôncio, tons de vermelho. É um belo efeito. Enquanto observava seus experimentos, Kirchhoff se lembrou de como um prisma decompõe a luz em um arco-íris de cores. Então, utilizando um prisma e partes de um pequeno telescópio, Bonsen e Kirchhoff construíram o primeiro espectroscópio, um dispositivo analítico que poderia ajudá-los a ver o espectro gerado pelas substâncias aquecidas. E ele funcionou. Quando um elemento era colocado sob a chama de um bico de Bonsen, a luz da substância aquecida passava pelo prisma do espectroscópio e então se propagava como um espectro de cores similar a uma fita, repleto de linhas escuras. As combinações entre as cores brilhantes e as linhas escuras eram como códigos de barras que indicavam a presença dos átomos. Quando queimado, cada elemento produzia um espectro totalmente único. Utilizando seu espectroscópio, Bonsen e Kirchhoff conseguiram descobrir dois novos elementos, césio e rubídeo. Um dia, Bonsen e Kirchhoff decidiram testar sua invenção à luz do Sol. Ela produzia um espectro que apresentava duas linhas idênticas àquelas do espectro produzido pelo sódio. Bonsen e Kirchhoff haviam descoberto a presença do sódio no Sol a 150 milhões de quilômetros de distância. De repente, os cientistas ganharam uma ferramenta para ajudá-los a estudar a química dos astros. Hoje, o legado desta grande descoberta está na exploração espacial. Um tipo de espectroscópio está sendo usado para estudar as atmosferas de outros planetas para procurar sinais de água, sinais de vida. O ELETRON Nossa próxima grande descoberta é a história de Joseph Thompson e do ELETRON. Aqui somos nós. Então, tudo o que vemos é formado por substâncias químicas? Isso mesmo. E no futuro? E todas estão ligadas por interações eletrônicas? Ainda bem. Para saber mais sobre isso, eu visitei a Universidade de Harvey. Dudley Hirschbach é professora aqui e ganhou o Prêmio Nobel de Química de 1986 por sua pesquisa sobre a dinâmica dos processos químicos elementares. Então... Thompson descobriu o elétron. Bom, é claro que isso aconteceu, mas ele não o descobriu como se dissesse Eureka. Eu descobri. Aqui está. Ele fez um experimento que permitiu a mensuração do coeficiente da carga, a carga elétrica, a massa. E depois ele pôde obter uma medição geral da carga e então provar que a massa era muito, muito pequena. Era cerca de um, dois milésimos da massa do átomo mais leve conhecido, o átomo de hidrogênio. Isso provou que ele poderia extrair e analisar um pedaço muito pequeno de um átomo. Bom, isso foi um tremendo choque para as pessoas. Parecia piada. É, e isso, era uma parte elétrica de um átomo. Ela era uma parte muito pequena do átomo. Ah, sei. E o que o senhor acha de... Na época de sua descoberta, Thomson era professor da Universidade de Cambridge, na Inglaterra. Ele estava usando um equipamento chamado tubo de Crookes em seus experimentos. É, realmente. Sabe, olha, por acaso, eu tenho aqui um pequeno aparelho que é similar ao que J.J. Thomson usou em 1897. Isso se chama tubo de raios catódicos. É apenas um pequeno cilindro de vidro vazio com alguns eletrodos. Vamos ligá-los e mostrar os pontos-chave do experimento dele de forma bem simples. Uma réplica do primeiro tubo de raios catódicos. É, foi o primeiro tubo de raios catódicos, um ancestral do tubo da televisão, na verdade. Ao acionar o aparelho, obtemos um feixe de raios catódicos ou elétrons passando por aqui. E eles aparecem quando alguns deles se chocam nesse pedaço de papelão revestido de fósforo. Aqui eu vou criar um campo magnético que você pode usar para desviar os elétrons. Quando Thomson expôs o feixe de raios catódicos a um ímã, a corrente se curvava. Já que os ímãs só podem afetar a matéria, aquilo significava que o feixe de raios era composto por algum tipo de substância eletronicamente carregada, chamada de matéria radiante. Depois de muitas horas de observação e mensuração, Thomson percebeu que havia encontrado as primeiras partículas subatômicas. O raio era um feixe de elétrons. Foi uma descoberta revolucionária. Alguns anos depois, um aluno de Thomson, Ernest Hatterford, conseguiu demonstrar que a carga positiva em átomos que tinha de estar lá para equilibrar as cargas negativas destes pequenos elétrons que se moviam rapidamente, estava localizada em um núcleo minúsculo 100 mil vezes menor que o tamanho do átomo. então quase toda a massa estava, é claro, também naquele núcleo porque os elétrons são muito leves. E ainda é o modelo que nós temos hoje, não é? Esse é o modelo básico dos átomos e, claro, é a chave para entender tudo o que envolve os átomos. Como a química? Especificamente como a química. Isso mesmo. Elétrons formam ligações químicas. Os cientistas estavam começando a descobrir a anatomia do átomo. Agora eles queriam entender seu comportamento, especialmente o mecanismo que permitia que átomos de certos elementos se combinassem com átomos de outros elementos para formar novas substâncias. No início do século XX, o químico norte-americano Gilbert Lewis desenvolveu um modelo de átomo que forneceu a resposta. Foi ele quem explicou que os elétrons e as ligações químicas dos átomos não estavam no núcleo, que os elétrons orbitam em camadas ao redor do núcleo. No modelo atômico de Lewis, cada camada permitia apenas um número máximo de elétrons. Lewis teorizou que dois elementos químicos podiam se combinar para formar um composto quando cediam ou aceitavam elétrons de seus orbitais externos. Por exemplo, sozinhos, o sódio e o cloro são perigosos. Mas quando um único átomo de sódio cede o elétron de sua última camada e a última camada de um átomo de cloro o aceita, esta troca permite que os dois se liguem e formem o composto cloreto de sódio, o sal de cozinha. A teoria de Gilbert Lewis constituiu um avanço extraordinário. Ela permitiu que os cientistas começassem a fazer compostos químicos, milhões deles, compostos que moldaram a face da vida moderna. Radioatividade Nossa próxima grande descoberta começou na década de 1890 com a descoberta de uma radiação desconhecida chamada raio-x. Ela causou sensação e os cientistas imediatamente começaram a procurar outras substâncias que emitiam aquelas estranhas e talvez valiosas formas de radiação. Nas décadas seguintes, vários cientistas investigaram o fenômeno e juntos acabaram ampliando os conhecimentos sobre um dos grandes eventos da ciência moderna. O médico francês Henri Becquerel foi responsável pelo primeiro avanço significativo. Em 1896, ele conduziu uma série de experimentos para verificar se vários minerais emitiam radiação. Um dos minerais que ele veio a testar era o urânio. A técnica de Becquerel consistia em colocar diferentes objetos sobre uma chapa fotográfica envolvida com um papel preto protetor. Ele espalhou o urânio em outro pedaço de papel preto e então confinou o objeto entre o urânio e a chapa fotográfica. Mais tarde, Becquerel revelou a chapa e um fantasmagórico contorno fotográfico do objeto apareceu. A partir desses experimentos, Becquerel conseguiu provar de forma conclusiva a descoberta de uma fonte dos misteriosos raios radioativos que todos procuravam. Essa fonte era o urânio. Depois de Becquerel, a pesquisa sobre a radioatividade foi levada adiante por Marie Curie. Curie e seu marido Pierre assumiram a tarefa de isolar quaisquer elementos responsáveis pela radioatividade do minério de urânio. Durante dois anos, os Curie ferveram, filtraram e processaram várias toneladas de minério de urânio. Finalmente, eles conseguiram isolar dois novos elementos contidos no minério, que eles chamaram de rádio e polônio. Marie Curie concluiu que o rádio era um milhão de vezes mais radioativo que o urânio. E o que é mais importante, ela determinou que a misteriosa forma de energia que permitia que a radioatividade penetrasse em outros materiais não era resultado de um processo químico, mas parecia ser atômico por natureza. Infelizmente, suas descobertas custaram um alto preço. Naquela época, ainda não se conhecia bem os perigos da exposição à radioatividade. E em 1934, Marie Curie morreu de leucemia, provavelmente devido à intoxicação causada pela radiação. até mesmo as anotações em que ela registrava suas observações ainda são consideradas radioativas demais para serem manipuladas. Foi a natureza atômica da radioatividade que atraiu o interesse do físico Ernest Rutherford, de quem já falamos na descoberta do elétron. Rutherford descobriu que o material radioativo passava por um processo natural de decadência. Ao se mover durante o processo, a radioatividade espontaneamente emitia partículas instáveis e altamente carregadas de energia com o poder de penetrar a matéria. Rutherford a chamou de partículas alfa e beta e de raios gamma. Desde essas descobertas, aprendemos muito sobre a radioatividade, seus perigos e seus benefícios. A radioatividade nos deu os diagnósticos por imagem, um tratamento para os tumores, um método de calcular a idade da Terra e uma fonte de energia para que as espaçonaves explorassem o sistema solar. Até mesmo alguns detectores de fumaça contêm uma pequena quantidade de material radioativo chamado amerício, que ajuda a criar uma corrente elétrica estável. Quando as partículas de fumaça rompem essa corrente, o alarme dispara. séculos atrás, os alquimistas tinham grandes ambições. Eles procuravam a riqueza infinita e a imortalidade por meio de transformações milagrosas da matéria. Acabaram inventando instrumentos úteis e objetos de vidro, mas não muito mais do que isso. Os químicos, por sua vez, foram mais humildes e acabaram mudando a aparência do mundo material, assim como nossa próxima grande descoberta. Plásticos Na década de 1860, John Hyatt, um tipógrafo e químico amador de Albany, em Nova York, fez história ao descobrir uma forma de explorar as longas e intrincadas moléculas de celulose encontradas naturalmente nas plantas, criando o primeiro plástico. 50 anos mais tarde, o químico belga Leo Baeckland deu o próximo passo no processo de descoberta. Bem, um dos grandes pioneiros foi Leo Baeckland. Ele fez um polímero chamado baquelita. Podemos dizer que a sorte favorece mentes preparadas. Ele misturava coisas, mas sabia bem como explorá-las. Ele viu as propriedades interessantes disso. A partir das duas substâncias químicas derivadas do carvão, Baeckland descobriu o primeiro plástico totalmente sintético. E o cenário do século XX mudaria para sempre. O que é exatamente o plástico? Plásticos são polímeros. E o que são polímeros? Polímeros são longas cadeias de moléculas. Não moléculas individuais que então se agrupam num sólido ou algo assim. São moléculas que se prolongam bastante. Cadeias de átomos de carbono. Às vezes com outros elementos nelas. E quais são as vantagens? Bem, ele é moldável. Você pode entorná-lo em forma líquida dentro de algum molde. Resistência... Foi ótimo. Nada mal. É possível fazer boletes à prova de balas com plástico. E certamente sabemos que em termos de fibras ele pode imitar e até superar as... as propriedades das fibras naturais. Nenhum pescador do mundo voltaria a usar redes feitas de algodão. Pode apostar. Hoje, estas redes são feitas de nylon. O plástico é incrível. Nós temos materiais plásticos que podem ser muito resistentes, muito flexíveis também. Podem ser até fibras. Eles substituíram materiais de construção em vários estágios. O que é interessante é que eles também são naturais. Eles chegam até nós por meio das proteínas e dos ácidos nucleicos. E também, como produto da evolução cultural, nós o criamos. Eu quero dizer, o poliacetileno não existia na Terra antes. Nós o fizemos com propriedades minuciosamente determinadas. É uma extensão da química para coisas que não constituem apenas uma molécula, mas são uma cadeia, uma estrutura tridimensional. Eu acho que é uma forma de nós tentarmos exercer controle sobre o ambiente. Então, você diria que a descoberta do plástico é uma grande descoberta? Veja bem, a ciência produz polímeros, produz nylon, produz viscose, que tinha um ponto de partida natural, mas foi transformada em um polímero. Nós produzimos plexiglas ou polietileno e estes são os materiais estruturais da nossa civilização. Eu acho que os polímeros são, neste sentido, um exemplo da criatividade humana dentro da química. Não há nada mais belo do que isso. Um único grama deste pó preto custa 500 dólares, cerca de 30 vezes mais do que o ouro. O interessante é que se trata de um tipo especial de fuligem, feita de moléculas chamadas nanotubos de carbono. Cada nanotubo tem cerca de um bilionésimo de metro de diâmetro, mais fino que um filamento de DNA. Ele abriga um mundo de promessas e acende a imaginação de muita gente, incluindo os cientistas que ajudaram a descobri-los. Richard Smalley é professor de química da Universidade de Rice em Houston, Texas. Em 1985, ele e seus colegas químicos Robert Crow e Harold Crotto estavam estudando as condições químicas no espaço. Usando sofisticados equipamentos espectroscópicos e a laser, eles procuravam evidências que poderiam ajudar a revelar a natureza química da matéria interestelar. em vez disso, eles descobriram uma outra coisa e por isso dividiram o Prêmio Nobel de Química de 1996. O que vocês descobriram exatamente? Bem, em 1985, durante um período de uma semana, descobrimos que havia um agrupamento especial de átomos de carbono que tinha exatamente 60 átomos. Ele era mágico e bem estável se comparado a qualquer outro agrupamento. e perguntamos por quê? Na verdade, 60 se revelaria um número muito especial. É o número máximo de objetos que se pode dispor ao redor da superfície de uma esfera, de forma que cada um seja idêntico ao outro com uma simples rotação. Eu pensei que poderia ser qualquer número, mas não, era 60. Smalley, Crotto e Crow chamaram as novas moléculas de bolas de Bucky em homenagem a Buckminster Fuller, o arquiteto que projetou a cúpula geodésica. O que eles haviam descoberto foi uma classe inteiramente nova de grandes moléculas de carbono que foram chamadas de fullerenos. Uma molécula não ocorre apenas quando alguns átomos são unidos por boas ligações a outra propriedade em uma molécula e quando inserimos o último átomo é como se ela travasse e pronto. É estável. E se oferecermos a ela outro átomo ela diria obrigada, mas estou feliz deste jeito. Isso era a AC60. Oferecemos a ela outros átomos de carbono no aparelho que construímos e ela disse não, vou ficar com este 60. Então esta era uma molécula. Ao menos uma molécula na minha concepção que parecia explicar a razão pela qual apresentava a maior simetria de qualquer molécula já descoberta. Era algo grande. Tinha cerca de um nanômetro de diâmetro, cerca de 10 angstroms, um nanômetro, um bilionésimo de metro. Em 1991, o significado dos fullerenos ganhou ainda mais peso quando Sumioli Jima, um cientista da NEC Corporation, descobriu outra categoria destas maravilhas parecidas com gaiolas. Mas estes fullerenos eram ligeiramente diferentes. eles eram compostos por moléculas ocas de puro carbono que pareciam formar tubos sem emendas chamados nanotubos de carbono ou, em homenagem à descoberta de Smalley, tubos de Bucky. Havia as bolas de Bucky, não é? Isso mesmo. E estes eram os tubos de Bucky. Bem, estas coisas ficaram muito grandes agora. Um tubo do diâmetro desta bola tem este tamanho e este é um fullereno, o mesmo tipo de estrutura. aqui estão os pentágonos, aqui e ali os hexágonos, temos seis pentágonos aqui, seis pentágonos aqui, doze no total. E entre eles, todos estes hexágonos. E esta coisa parecia uma cápsula de Bucky. Mas você pode imaginar que esta coisa seja muito comprida, mas ela era milhões de vezes mais comprida que seu diâmetro atual. Este objeto possui propriedades incríveis. Como o quê? Bem, por exemplo, se em vez de segurar este objeto de plástico que posso quebrar facilmente e fizer isso com um tubo de Bucky nas mãos e tentar quebrá-lo, vai descobrir que é o objeto mais rígido do universo. Chega a ser mais duro que o aço? Mais duro que o aço. Mais duro que o diamante. Mais que o diamante. Mas você é grandinho, pode puxar. Você verá que pode esticá-lo bastante antes que se rompa. E esperamos descobrir que ele seja cem vezes mais forte que o aço em tensão. É a fibra mais forte que podemos produzir a partir de outra coisa. Para sempre. Se daqui um milhão de anos você me perguntar qual é a fibra mais forte, será a mesma coisa. Alguma coisa precisa ser o mais forte entre todos os objetos possíveis. É isto. E é só carbono. E você pode usar carvão ou esgoto ou pneus de borracha e transformá-los em tubos de Bucky. Pense no que poderíamos fazer com isto. Poderíamos fazer novas fiações, poderíamos fazer cabos elétricos para conduzir eletricidade melhor que o cobre com um sexto do peso. Então, quando você pensou nisso, parecia bom demais para ser verdade? Parecia assim, sei lá, mágico? Parecia, parecia, pois qual é a chance de se descobrir uma coisa como esta? Mas isto é um dos detalhes fascinantes sobre o estágio atual da nossa compreensão em física e também em química. Na verdade, podemos calcular o comportamento das coisas muito bem hoje em dia. O grande mistério das bolas de Bucky e destes tubos não é que seria ótimo se pudéssemos produzi-los. Foi descobrir que nós podemos produzi-los. Os nanotubos de carbono são, em parte, responsáveis pela popularidade da nanotecnologia hoje. Alguns a descrevem como uma revolução industrial dos dias modernos. A nanotecnologia remete à construção de coisas partindo do zero, como este nanomotor. É a capacidade de montar os elementos fundamentais atômicos e moleculares da natureza para criar uma nova geração de produtos e aplicações que são mais fortes e mais precisos. Este será o novo domínio da química, será a próxima esfera desta ciência? Fico feliz em ver que você usa a palavra química para isso porque é o que realmente é. não temos como pegar cada átomo com nossos dedos e colocá-lo aqui. Temos que ter átomos que se autoestruturem e eles devem vir de uma fonte de átomos baratos para que sejam feitos eficientemente. Temos um nome para isso, chamamos de química. É claro que hoje chamamos nanotecnologia, mas é a mesma coisa quando procuramos fazer uma estrutura com uma forma exata e também bastante específica em centenas de trilhões de vezes por segundo. baixo custo, sem impacto ambiental, fornecendo um objeto que nos permitirá fazer algo que tecnologicamente não podíamos fazer antes. Fazer objetos que se formos bons mesmo serão o nível mais avançado do refinamento. A forma como a natureza construiu as moléculas das células vivas agora estará em toda parte. Será um grande estímulo ao trabalho. Sim, e é uma coisa até romântica. Passaram-se apenas dois séculos desde o tempo em que os átomos eram uma mera hipótese à eminência de podermos quebrar átomos e moléculas e construir uma nova tecnologia com fantásticas possibilidades. As grandes descobertas que acabamos de ver ajudaram a fazer isso acontecer, explorando sobre a superfície das coisas, no interior do mundo da química e mudando o mundo. Versão brasileira Vox Mundi Vox Mundi Sob Им Legenda Adriana Zanotto